E beleza pessoal aqui é o Drago e sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera eu vim aqui para só fazer uma pergunta mesmo para vocês Então galera eu queria saber se vocês tem alguma sugestão de... É o aparelho galera troquei de aparelho agora tá muito ruim de falar E agora que eu to percebendo que é a sugestão, não sei se vocês entenderam De algum jogo para me fazer coisa, os vídeos Então alguma sugestão de jogo para me gravar Eu to pensando nesse jogo aqui, Brownbusters, mas só que... Eu enjoei meio, eu... Enjoei um pouco dele, eu acho Também tenho aqui no jogo tibia, mas só que... Ele não quer pegar essa merda Eu... Faço o login e ele começa a carregar essas merdas E vamos ver o que dá né E também galera Quem quiser gravar vídeos comigo que isso... Quem quiser gravar vídeos comigo que eu sei que ninguém vai querer Mas não importa quem quiser Só fala comigo Deixa nos comentários do vídeo Ou então Me procura no Twitter Vocês vão botar Arroba Discurso de Games E... 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 E vai entrar no meu perfil E vocês vão botar Tweetar Aí vocês tweetam para mim Falando E nós conversa Tá ligado? Nós conversa Então, voltando ao assunto, eu não tenho jogo para jogar merda, meu minecraft é só para pegar no meu notebook, eu tenho preguiça de ligar o notebook, tem, mas não jogo aqui eu não jogo muito, não, jogar eu jogo, o negócio aqui, vai merda, caralho, mano, não, galera, é sério, qualquer jogo aí que vocês pedirem um jogo, tá ligado, não tem nem jogo aqui na stand aqui, olha, não, eu quero testar isso agora, mano, porra, eu quero saber como é isso, isso, que é isso, do green, green, vai tomar banho, eu quero saber isso, nada, mano, eu não vou ocupar nem o jogo, porque eu já comprei o jogo e no meu computador não está pegando, eu comprei GTA 4, mas não pego, nossa, esse jogo estava de graça, mano, esse aqui também, time veio aqui para jogar grátis, que é, agora tem esses dois novos jogos grátis aqui na stand, mas aqui não, esse jogo tem, foi mal galera, pelo corte, eu não quis fazer isso, mas acabei fazendo, então, voltando aqui, mas tem, tem um gozaco, mas o meu computador não pega, ainda não comprei minha placa de vídeo, essa merda, até tenho que trocar, mas só que não, vai caralho, vai, 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 mano, beleza, eu comprei o GTA 4, mas, galera, se vocês souberam que, que é, que é, que é isso, que é isso, que tá, jogo, vocês dizem aí no comentário, só para vocês verem, olha, vou botar para jogar, jogar, beleza, beleza, né, eu não sei o que é isso, mas não importa, eu fiz uma conta, play offline, cara, eu queria muito jogar, só que não, vai, porra, olha, não sei o que, então, é, sim, tem isso, eu não sei de que jogo esse está vendo, vamos ver, olha só, não pega, tá vendo galera, pera, 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 GTA 4 Fatal Erro, D3D Erro, Shower Model 3.0, ou não sei o que, é requerido, deve ser alguma, é um, requerir Shower Model 3.0, não sei o que é, eu tenho esse jogo também, mas, só que, não pega, também, também, não pega, cara, baixou um monte de jogo e não pega nenhum, mano, merda, ah, vai, porra, então galera, esse vídeo vai ficar por aqui, quem gostou, bastante, é, adicione o vídeo aos favoritos, para ajudar-me a divulgar-te canal, muito, muito, nada a ver, e, beleza galera, é isso, e fui.